Olá pessoal, mais um vídeo sobre Business Intelligence, tem bastante coisa aí para estar mostrando para vocês eu vou tentar resumir o máximo possível e também dividir em blocos para não ficar muito chato, muito monótono então vou começar aqui com informações sobre BI nos Estados Unidos e na Europa Gapminder, Google Motion, algumas repositórios de indicadores também que são usados aqui nos Estados Unidos depois informações sobre BI no Brasil, não é notícia nova, mas é importante para quem é da área que algumas parcerias aí do MIT com o Senai em Florianópolis, o uso de Business Intelligence nas universidades brasileiras também depois tem outras dicas que eu vou passar, são demandas de mercado, como é que eu identifico as demandas de mercado algumas descobertas, emprego, salário, alguns sites legais que é o DICE, GlassdoorMonster, o Infragram também que é uma dica do Monsta, devo agradecer ele também pela ajuda a construção de modelos básicos usando o ClickView, que é a ferramenta que eu estou utilizando ultimamente utilizando mapas do Google e redes sociais como o Facebook, YouTube e LinkedIn também como eu não tenho conta no Twitter também, dá para fazer no Twitter, mas eu não tenho conta no outro serviço, então eu não vou ficar devendo essa ok, então eu vou, eu já vou começar aqui mostrando para vocês, esse é o site do Gapminder que é uma ferramenta interessante para quem tiver interesse em ver como funciona o gráfico de bolha é um trabalho bem legal que eu tenho visto aqui do professor Hans Roslin, inclusive tem muito vídeo dele coloquei no Facebook essa semana, muito legal, então é uma ferramenta bastante simples você escolhe o indicador aqui, escolhe também a variável aqui, tem duas, ele trabalha com duas variáveis você pode escolher o país, o mapa e clicar aqui no play, ele vai fazer a mesma apresentação que o professor Hans Roslin faz no vídeo, se eu não me engano, não me lembro o nome do vídeo Joy of Stats, se você procurar no YouTube aí você vai ver o Joy of Stats, aqui é a ferramenta que ele usa, na verdade ele criou e vendeu para o Google, hoje é disponibilizado de forma gratuita no Google, cadê o mapa, que é o Google Motion, que tem tanto esse tipo de gráfico, quanto esse, quanto esse então tem bastante gráfico aí para vocês dar uma analisada bem bacana mesmo aqui é sobre o software que ele criou e outros softwares também, projetos similares que é o Trend Compass e o RealStratus Plotter, os dois em flash, ok, então aqui tem o site da GapMiner, o Hans Roslin, aqui tem os dados para quem quiser fazer, vou ver se eu consigo fazer algum aqui, já fiz alguns, mas eu não tenho como, minha máquina ainda está com problema não consegui, não consegui recuperar essas, essas apresentações, mas tem os dados aqui, ele disponibiliza os dados no site também, para quem quiser usar outro tipo de ferramenta e aqui também tem bastante vídeos bem interessantes a respeito do trabalho que ele faz, que é de estatística e BI ao mesmo tempo, esse aqui da máquina de lavar é sensacional, aqui nós temos o outro site que é o KPI Library, que é um site onde tem um repositório de Key Performance Indicators, que são os indicadores de performance, tem um vídeo explicando como usar, é muito interessante, vale a pena conferir, aqui tem as companhias mais ativas, são grandes companhias e utiliza com bastante frequência esse site para busca de KPI e de indicadores, ok? Outra notícia interessante no Brasil, que eu vi é a associação e a parceria do MIT junto com o Senai, instalação de centro de inovação no Brasil, vale a pena dar uma olhadinha também, o site está aqui em cima, vou deixar embaixo na descrição do vídeo, outro também legal que é o ClickView Academy Program, que é uma parceria do ClickView com o do fabricante e com as universidades disponibilizando algumas licenças, o mesmo também acontece com o MicroStrategy, também pode ser conferido ali para quem tiver interesse, quem estiver na universidade e estiver usando, vale a pena dar uma conferida e dar uma pesquisada também a respeito, que parece bastante muito interessante, na verdade. Outra dica interessante também, eu vou estar passando depois com mais detalhes, é a respeito de informações a respeito de demanda que eu uso aqui, eu vejo as principais empresas que estão fazendo recrutamento e vejo quais são os critérios que eles estão utilizando aí, que eles precisam, né? Então eu descubro bastante coisa, tem coisa aqui que eu nem sabia que existia, eu vou clicando, por exemplo, vamos colocar em Atlanta, por exemplo, que é aqui para os Estados Unidos, mas eu acredito que no Brasil tenha bastante sites aí que possa tirar bastante informação a respeito da demanda também, então aqui é o que ele está dizendo, o que precisa, o que eles necessitam, né? E com isso eu vou fazendo aí uma pesquisa, vou pegando dados para entender melhor como é que o movimento, qual que é o movimento do mercado a respeito de demanda na área de tecnologia GBI, ok? Aqui tem um, esse Robert Ralph, ele publica um artigo sobre a respeito de salários, aqui nos Estados Unidos, mas para os Estados Unidos mesmo. Ah, e aqui é o site Infogram, eu acho bem legal, mostra que me indicou, muito legal, eu vou estar explicando também depois com mais calma, que é uma forma de você fazer vários gráficos, é bem interessante aí para quem quer fazer apresentações, ok? Outra coisa que eu vou estar fazendo também é demonstrando algumas aplicações do ClickView, esse aqui usando, utilizando o Google Maps, um exemplo bem simples pessoal, só que é bastante interessante, então, tem muita coisa aberta aqui, ele está demorando um pouquinho para abrir. Ah, outra coisa, o social media aqui, que é buscando dados do Facebook, Twitter não tem, mas o LinkedIn, Facebook e também do YouTube, a gente vai, eu vou estar mostrando exemplos bem básicos, tá? Não muito sofisticado de como utilizar esse tipo de ferramenta. Ah, tentei aqui fazer um gráfico de ações, utilizando Boxplot, mas não ficou legal, acho que a média aqui eu não vou chegar nem a apresentar para vocês, não vale nem a pena. Ah, deixa eu ver alguns de logística. Ah, bem simples, mas, mas é isso aí, eu vou estar fazendo, vou estar apresentando, vou fazer esse do mapa primeiro, que eu acho que é um, o pessoal está mais aguardando mesmo. Então, já para o próximo vídeo, esse aqui vai ser o primeiro que eu vou estar apresentando. Então, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo.